Teu cheiro Vem me dar um beijo, os meus segredos Vou revelar se você não sabe o que é pegada Eu vou te ensinar, é só mais essa A saideira, vamos lá pra casa, vamos fazer besteira Apaga a luz, me satisfaz, me mostra morena Do que você é capaz Apaga a luz, me satisfaz, me mostra morena Do que você é capaz Vem pra cama, vou te mostrar porque que eu tenho essa mama Vem, sente a pressão, você vai conhecer O domador de coração Apaga a luz, me satisfaz, me mostra morena Do que você é capaz Vem, sente a pressão, você vai conhecer O domador Vem, sente a pressão, você vai conhecer O domador de coração O domador de coração